Música Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 366 cervejas de 2016 Eu sou o Rodrigo X e esse é mais um capítulo do meu desafio De provar um rótulo por dia até o final deste ano Essa semana, segunda até sexta, foram só as redes nacionais Hoje também é a sede nacional, nesse sábado e amanhã, domingo vai ser também Já escolhi o próximo rótulo Ah, hoje eu trago pra nós aqui a sul-americana É uma cerveja Pilsen produzida pela Ville St. Gallen Que é a cervejaria que produz também a cerveja Teresópolis Todos os rótulos da Teresópolis Que pra mim, até o momento do que eu conheci É a cervejaria que tem as cervejas mais saborosas para o meu paladar Essa sul-americana, ela tá com o Pilsen aqui no rótulo E algumas pessoas ali colocam ela como lager também Mas eu consegui o teu rótulo fabricante, que é a Pilsen É uma Pilsen de 5%, só que será esmaltado, né? Tem gente que me importa com isso, mas aqui foi uma série de informação Essa cerveja bem amarela, bem dourada, vai estar do lado aqui do Rol Detalhe também Se você olhar aqui, ó, ela bem amarelinha, bem clara como as outras Pilsens Pra mim é um sabor qualquer coisa, porque eu não gosto de Serja Pilsen Então, essa aqui especificamente, é um sabor bem padrão Talvez eu entenda que o pessoal confundiu ela com lager Ou chama ela de lager, porque o sabor dela é um pouco mais forte Que outras que eu provei em outras Serjas Pilsen Então, é a dica de hoje Se você gostou da Serja Pilsen, essa é bem barata Eu paguei nessa garrafa aqui Acho que foi 6 e pouco, 6 reais, alguma coisa Comprei no Walmart Então, 600ml Então, é um preço bem aceitável Com uma cerveja de boa qualidade Em vez de comprar uma cerveja mais barata um pouco Que tem outros ingredientes que não sejam os serais maltados Lúpulo e cevada Então, gente, é isso Valeu a experiência e saúde Até mais Valeu Tchau